Oi pra todos, eu sou Daniel Cury do Missa Charuto. Hoje está uma manhã gelada, está muito frio hoje, mas nada nos impede de fumar este charuto aqui. É o La Palina Classic 4 Star Connecticut in Toro. Ele é um cigarro com o wrapper conerica equatoriano, plantado no Equador, binder da República Dominicana e filler da República Dominicana, também acrescido de alguns fundos Nicarágua. Este charuto tem uma história bacana que eu vou contar para vocês, na verdade a empresa tem uma história bacana. Ele foi, eu até mencionei esses charutos no vídeo passado, o meu charutos parte 2. Tem um cheiro de mel, muito, muito doce, com cheiro de tabaco no fundo, uma madeira, uma coisa. Mas o cheiro de mel é impressionante, é muito, muito evidente. É uma capa tradicional conerica, com pouco brilho, sem textura, sem tooth nenhum, bem macia, bem sedosa, bem de alta qualidade. Não é uma capa rústica, nem nada disso. E hoje eu vou furá-lo ao invés de cortar. O canivete que eu uso para furar, que ele tem um furador muito legal, está muito gelado. Vocês estão vendo fumaça saindo da minha boca enquanto eu falo? Hoje vai ter, a partir de 2, 3 horas da tarde, uma tempestade legal de neve. Vamos ver o que vai acontecer. Mas vamos lá. Ok, sem problema nenhum no wrapper. Saindo aqui, ótimo. Ficou um furo. Bem, eu vou até tirar uma foto do furo para mostrar para vocês, rapidinho, se meu telefone colaborar. Que ficou praticamente um corte reto, porque eu usei um furador grande, que eu acho que é muito legal em alguns casos. Vamos lá. Eu coloco, né? No vídeo. Mas vamos acendê-lo. E ver o que que esse Lapalina nos reserva. Essa é uma marca que eu gosto muito. Eu tenho fumado muitos charutos Lapalina. Ultimamente, eles têm uma variedade muito grande no portfólio deles, né? Na seleção, nos blends, o número de blends deles é muito grande. E eu ando explorando bem essa marca. Eu ando ficando muito interessado por ela. E o resultado tem sido muito legal, porque eles vão dos mais fraquinhos, esse aqui é um dos mais fracos, até charutos bem fortes, bem intensos. Tanto em termos de strength, como de body. Vamos ver o que que esse aqui nos oferece. Vamos dizer que esse aqui seja um charuto de entrada na marca. Um charuto para você conhecer bem a marca e começar a entender o processo deles de blend, como que funciona. Vou falar bastante sobre isso e vou falar sobre a história da marca, que é muito legal. Eu falei a história da marca muito legal, porque o filho do fundador dos charutos Lapalina criou a CBS. CBS é um canal de TV, agora aberta, né? Agora praticamente não tem isso mais. Mas uma das grandes redes aqui dos Estados Unidos, as iniciais. Começou como rádio e tudo, depois se tornou televisão. É como se fosse uma Globo ou uma SBT aí do Brasil. E o filho do dono do Lapalina fundou essa rede de televisão. Olha, a doçura que eu senti no cheiro. Eu não estou sentindo no paladar. Estou sentindo um gosto de tabaco e um pouquinho de madeira. Nada de pimenta, nada de caramelo, nada de manteiga, que se esperaria de um Cornary Cut. Só mesmo tabaco e um pouco de madeira. Mas uma madeira suave também, bem suave. O finish praticamente já acabou. O fluxo está um pouco apertado, mas o gosto de madeira está vindo mais intenso. Bom, deixa eu fumá-lo. Daqui a pouquinho eu volto para dar algumas outras impressões sobre ele. Até já. Bom, já estou aqui no meio do primeiro terço, pelo menos. O charuto continua com o fluxo um pouco apertado. Não está aquele fluxo fácil. Mas os sabores estão ficando mais interessantes. Eu junto àquela madeira que eu falei que estava no início, veio um sabor de creme. Mas não a... Estou falando do sabor mesmo de creme de leite. E não de uma fumaça cremosa. Porque a fumaça é um pouco áspera. É uma fumaça que não chega a agredir. Mas ela te lembra que ela está dentro da sua boca. Ela faz questão de te avisar que está dentro da sua boca. O Retro Hail não está acrescentando muita coisa até agora. Só que está muito interessante a combinação de madeira com creme. Construção impecável. Queima perfeita. Uma cinza linda. Uma cinza bem clara. Então vamos continuar a fumar. E vamos ver o que ele tem do meio para frente. E eu quero contar a história do Lapalina para vocês também. Até já. Eu estou entrando aqui no segundo terço. E eu não estava... Eu não tinha previsto gravar esse clipe. Esse pequeno clipe aqui. Mas houve uma mudança no sabor que eu preciso falar com vocês. Ele continua com aquela madeira cremosa. Talvez a madeira diminuiu um pouco mais. Está entrando mais para o lado de um couro agora. Mas no Retro Hail está adicionando um pequeno sabor amargo. Vegetal amargo. Lembra alguma coisa. Eu não sei se eu estou maluco. Mas lembra. Sabe aquele palmito amargo? Em alguns lugares chamam de Guariroba, Gabiroba, Guabiroba. Tem os nomes regionais. Mas acho que para identificar o legal é falar de palmito amargo. Então ele vem só no Retro Hail. Muito suave. E não vai até o Finas. Porque o Finas já está aumentando um pouco. O Finas está mais ali com a madeira mesmo. A madeira que saiu do Draw agora está indo para o Finas. Então ele está ficando um charuto mais interessante do que eu estava imaginando que seria. E é isso. Então já já eu volto com a história. Em 1896, um sujeito chamado Samuel Pelley, ou Sam Pelley, fundou em Chicago uma empresa chamada Congress Cigar Company. E produzia os charutos La Palina. Pelley é o sobrenome dele, o charuto La Palina. Isso era como os espanhóis, as pessoas que falavam espanhol, provavelmente os cubanos que faziam charutos, chamavam a esposa dele, que tinha o nome de Goldie. Goldie Pelley. Ao invés de chamá-la de Dona Goldie, Mrs. Pelley, alguma coisa assim, eles a chamavam de La Palina. E foi o nome dado aos charutos que ele produzia. E ela foi usada, a imagem dela, a foto dela, vestida com uma roupa espanhola, foi usada no lançamento do charuto La Palina, e continua sendo usada até hoje, nas bands e na caixa do charuto na época, e como eu disse, hoje em dia também. E essa fábrica, essa loja, a Congress Cigar Company Chicago, em 1930, por aí, foi a falência. Ele fechou, não teve os herdeiros não se interessarem a continuar com o negócio, e a marca La Palina continuou sendo produzida por outras pessoas não da família. porque quem seria o herdeiro do Sam Pelley, chamava-se William Pelley, se tornou, foi fazer uma outra coisa, foi fundar a CBS, a companhia, a agência de comunicação, a empresa de comunicação na época era rádio, e tudo, acabou se tornando a televisão. E a La Palina volta em 2010. Aí eu vou contar a história disso, quem que voltou com a La Palina, e como que foi essa história a partir de 2010. Mas vamos falar dos sabores agora. Já aqui no meio, mais ou menos, do segundo terço, um pouco mais, continua com aquele amargor lá do palmito, só no retro-rail, mas está desaparecendo, eu acho que não vai perdurar até o final, não. O bode está aumentando um pouco, não está tão suave como estava no início, mais de madeira, aquele couro está desaparecendo também, mas ainda tem um pouquinho de couro no draw, a madeira está bem intensa no finish, e ele tem um charuto, assim, ele não é um charuto, não chega a ser um charuto médio, é um charuto ainda suave, aumentando um pouco, mas não é um charuto desinteressante, isso é o que eu estou achando legal, por causa daquela madeira, daquela fumaça que eu falei no início, que chama a atenção da gente. O finish está aumentando, então ele está tendo uma certa personalidade. exatamente, madeira, tem um couro sim, eu não fiz o retro-rail, então eu não senti o amargo, o amargo não vem sem fazer o retro-rail. Mas uma coisa que a cinza quando caiu, vocês estão vendo na foto, e agora deu essa pontinha, vocês estão vendo esse cone que está aparecendo aí na foto. Essa ponta, gente, não quer dizer que o charuto está, necessariamente não quer dizer o que eu vou falar, que o charuto estava muito umedecido, que foi perdendo umidade na parte externa, e a umidade ficou só no meio, por isso as folhas não queimaram. Às vezes, essa é a razão de você ter esse formato cônico no charuto depois que a cinza cai. Mas, normalmente, a razão disso é porque no centro do charuto, no centro das folhas do charuto, você tem uma folha que tem uma queima mais lenta. Normalmente, a folha é ligeira, que traz sabor e muita nicotina. Então, será que esse charuto vai ter nicotina no final? Isso é uma coisa que chamou a atenção aqui agora, por ver isso. Então, essa pontinha que vocês estão vendo aí, são as folhas do charuto que queimam numa velocidade e numa intensidade menor que as folhas externas. Tá certo? Já, já eu volto. Eu tô fumando aqui e vendo o papo aqui no Mr. Charuto Chat, que foi o grupo no WhatsApp que o Anderson Gonçalves fez, e os papos são muito legais. Eu tô, assim, arrependido de não ter feito isso antes. Vendo as pessoas trocando informação a respeito de charuto, conversando sobre a sua própria experiência, indicando charutos, bebidas. Pô, muito, muito bacana mesmo. Obrigado a todo mundo que se uniu ao grupo e tá super bacana fazer parte. Às vezes eu tento entrar, mas nem sempre eu tenho tempo também pra conversar e tudo. Tá muito legal. Bom, mas vamos falar um pouquinho do Lapalina, então. Bom, em 2010, o filho, o neto do fundador, que era filho do magnata da CBS, depois de várias, ter feito várias coisas na vida, resolveu se dedicar aos charutos. O que que ele fez? Dinheiro não é problema, ele recomprou a marca Lapalina e começou a produzir charutos de altíssima qualidade. Charutos caríssimos pra época. Até hoje seriam caros, mas na época, em 2010, o valor era ainda maior pra aquela quantidade de dinheiro. E ele conseguiu um reconhecimento muito fácil de todos os conhecedores, dos outros fabricantes e tudo mais, pela qualidade dos charutos que ele fazia. Os charutos eram feitos nas Bahamas, que era onde ele passava as férias, a família tinha casa, ele fumava muito charuto por lá e tudo mais. Então ele usou a estrutura que ele conhecia pra fabricar os primeiros Lapalinas de novo com a família, né? A marca com a família Pella. Só que ele não ficou restrito a esse mercado de ultra-luxo. Ele resolveu fazer charutos mais acessíveis, mas mantendo a qualidade. Porque pra ele, criado, né, provavelmente num ninho de ouro, qualidade era tudo, era fundamental na vida dele. Então ele construiu, passou a fabricar charutos de valor melhor, porém com qualidade. E eles têm uma enorme variedade de marcas. Deixa eu só fumar aqui pra ele não apagar. Apesar da construção continuar sendo impecável, a performance impecável. Dei até um Double Puff, vocês devem ter notado, porque ele passou o tempo inteiro com o fluxo um pouquinho fechado. Não chega a incomodar nem nada, mas às vezes eu dei o Double Puff. Tá quase na hora de tirar a Band também. Mas eu só quero falar isso, ele fabricou, começou a fabricar nas Bahamas, mas quando ele tornou a marca um pouco mais popular, ele passou a fabricar em Miami, na fábrica El Titan de Bronze, que é uma fábrica fantástica, super renomada. Eu vou fazer um review ainda sobre eles. Eu mostrei charutos da El Titan de Bronze no vídeo passado, dos meus charutos parte 2. Eu vou até colocar o card aqui, no final do vídeo vai ter o link pra esse vídeo. Então, a qualidade é fundamental pra ele, é uma qualidade que a gente vê em todos os charutos. Talvez um dos melhores charutos que eu já fumei na vida é o Goldy Laguito. Goldy, uma referência à avó dele. É um charuto muito, muito bom. Um charuto de um nível espetacular. E ele tem também um outro charuto muito bom, chamado Mr. Sam, que é o avô dele, o Samuel Pelley. Então, ele manteve ali na família a história de uma forma bem legal, e os nomes e tudo mais, reconhecendo o valor da família dele. Vamos tirar a band primeiro, antes de eu falar dos sabores. Eu já tirei a primeira, sem problema nenhum. Vou tirar a segunda aqui, vamos ver. Acredito que também não vai ter nenhum problema. É fácil. É uma band clássica, uma band sem... Opa, facinho. Uma band sem nenhuma beleza, nenhum grande trabalho, porque, como eu disse, é um charuto de baixo custo, na linha deles, é um charuto de entrada na marca. Tem o charuto, tem as bands que tem a Goldy, a Lapalina, são já outro nível de band, outro nível de design, de impressão, tudo mais legal. Bom, sabores. A madeira desapareceu completamente no finish, no draw. Mesmo fazendo o retro rail, não tem mais aquele amargor do palmito, do que quer que seja, um amargor vegetal, com toda certeza. Mas, tem agora um couro que perpassa pelos dois momentos, draw e finish, que não é longo. É um finish que não é curto, desculpa. É um finish longo. E é um pedaço de couro, agora. Muito, muito bom. Cremoso, suave. Até agora, nenhuma pimenta. Strength, apesar de eu ter visto aquelas folhas no meio, certamente são folhas ligeiro, não está com strength nenhum. Eu não sei se é um charuto envelhecido, acredito que não seja, porque se fosse um charuto envelhecido, os sabores estariam quase imperceptíveis. Então, é um charuto de muito, muito equilíbrio, nem complexidade. Ele é um charuto num balanço interessante. É um charuto que não puxa para lugar, não tem grandes transições, não tem sabores intensos. É um charuto interessante. Eu acho que essa é a palavra. Bastante fumaça. O retrohale não altera em nada. Só couro, couro. Um pouquinho ácido, talvez, esse couro, mas muito, muito legal. Eu ainda tenho aqui um tempinho, então eu vou só terminá-lo de fumar e volto com as últimas impressões. Provavelmente não vai haver nenhuma alteração, mas vamos garantir, tá? Agora eu vou colocar aqui a foto das bands. São duas, né? Vocês podem ver, são bands bem simples até. Mas são de qualidade. Elas não grudaram no rapper, não estragaram o charuto. Sem problema nenhum para tirá-las e tudo. Isso é fundamental nas bands. E eu estava falando do grupo do WhatsApp. Nesse meio tempo aqui, eu acabei entrando, quando eu estava fumando, que eu disse, e vi uma pergunta que o Marco Werneck fez para o grupo a respeito da quantidade de fumaça de charuto. Por que tem charuto que tem fumaça? Muita fumaça, outros não. Aí uma outra pessoa, o Henrique, sugeriu, pô, Daniel, faz um vídeo e tudo. Então já está anotado. Vai ser um vídeo, certamente. Por que tem charuto que tem mais fumaça do que os outros? Então é legal. O grupo está servindo até para isso também, para gerar temas para vídeos. E eu acho isso muito bacana, que é a participação de vocês. Que é a ideia do projeto todo, o Míster Charuto é isso, é compartilhar a informação. E eu receber de vocês dicas de vídeos, eu queria saber sobre isso, sobre aquilo, é fundamental. E eu tenho essa proposta do canal, dessa independência de comentários, de opiniões e tudo. Então, vocês falando, vocês colocando as ideias de vocês também, para eu poder colocar de volta num vídeo, é perfeito. Muito bacana mesmo. Estou satisfeito. Então, gente, em termos do charuto, ele continua meio com aquela mesma, mesmo perfil da outra vez, não alterou em nada, a não ser que tem um pouco de especiaria, de pimenta agora no draw. Ela acaba rapidinho, entra no finish e já acaba. Alguma coisa, talvez uma diferença de folhas no final, ou mesmo a própria, o alcatrão, que está acumulando aqui no final, está dando essa ardência. Mas nada que chame a atenção. Já está esquentando um pouquinho, mas ainda dá para fumar mais uns, alguns minutinhos, certamente. Mas, então, eu queria agradecer a vocês, principalmente pela acolhida dos dois últimos vídeos sobre os meus charutos. Foi muito legal a participação de vocês. Eu fiquei muito feliz de ter feito aqueles vídeos. Gente, até a próxima e fumem muito bem. Valeu! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto